Olá meus queridos, hoje é dia 15 de setembro, terça-feira, 27º dia juntos aqui na Quaresma de São Miguel e como é bom estar aqui, são alguns minutos que a gente dedica para esta oração e que oração linda, que oração poderosa, que oração maravilhosa nas nossas vidas, eu tenho certeza que muitas graças serão alcançadas, se já não foram, serão alcançadas durante esta Quaresma de São Miguel, muitas pessoas obterão as respostas que pedem aqui para ele, porque São Miguel ele realmente está junto a Deus Pai, ele vê a face de Deus e ele está intercedendo por cada um de nós como um advogado, hoje a nossa intenção especial é pelas pessoas em depressão, esta é uma doença do século agora e que tem atingido muitas pessoas e nós precisamos rezar por essas pessoas, as pessoas em depressão elas não estão com frescura, realmente é uma doença, precisa de tratamento, precisa de ajuda, precisa de remédio e também precisa de oração e nós estamos aqui hoje pedindo se você é uma das pessoas que está aqui rezando conosco e está lutando contra uma depressão, tenha certeza que São Miguel Arcanjo ele vai interceder a Deus por você e todos nós que estamos aqui rezando juntos, vamos pedir por você e por todas as pessoas que passam por este momento difícil que é uma depressão e para isso nós vamos ler juntos um trecho do salmo 42, versículo 11, por que você está assim tão triste, ó minha alma, por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, ele é o meu Salvador e o meu Deus, que o Senhor pela intercessão de São Miguel Arcanjo alcance a graça da cura para todas as pessoas que passam pela depressão. Nós iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Coloque agora nos braços de São Miguel Arcanjo o seu pedido, a graça que você precisa alcançar, o pedido que você quer que São Miguel leve até o Senhor Deus, para que você possa, pela intercessão de São Miguel, alcançar esta graça. São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio, ordene-lhe Deus instantemente o pedidos e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas, amém. Sacratíssimo Coração de Jesus, Sacratíssimo Coração de Jesus, Sacratíssimo Coração de Jesus, Ladainha de São Miguel Arcanjo, Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do Mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Trindade Santa, que sois um único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oração, Senhor Jesus, santificai-nos com uma bênção sempre nova e concedei-nos, pela intercessão de São Miguel, essa sabedoria que nos ensina a ajuntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Consagração Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida, e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe, Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós e defendê-nos no combate. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.